Muito mais do que quantos anos eu recebi Muito mais do que mais Muito mais do que mais Aqui é a mesma coisa que eu entrei nela agora Aqui ó, que a minha rapa é a última vez Mais do que feijo, quando quer Friar um ASTS é Serenizado, mistério azul É muito mais do que mais Mais do que cinco anos eu recebi Muito mais do que mais Muito mais do que mais